Oi gente, eu sou o Renan, eu sou orientador educacional do sétimo ano e eu gostaria de dizer para vocês que esse ano de 2018 vai ser um ano super especial. Nós teremos vários projetos acontecendo aqui, já estamos preparando junto com toda a equipe de professores e um dos projetos, por exemplo, é ir ao cinema. Eu sei que vocês adoram ir ao cinema, mas aqui na escola ir ao cinema junto com os amigos e as amigas vai ser super especial. Mas eu não vou falar o que nós vamos fazer lá além de assistir ao filme. Vamos sair em São Paulo para visitar alguns espaços e alguns locais especiais durante o ano de 2018.